1, 2, 3, 4 Mais do que o espaço Que a poesia cria Eu me moldo, eu me altero Entre a dor e a fantasia Eu me moldo, eu me altero Entre a dor e a fantasia Padinhas de alma e mar Desce o gol dos vossos sinais Encantos no alentão e qual modesta vida Encantos no alentão e qual modesta vida Quando o carro destenda-te balançando contra o vento Apresento a sopa nobre que vá Todo o seu contentamento Te concedo dois desejos Um da terra ou todo o vento Um que fica, outro que parte Nada mais que um pensamento E a vida segue Mais do que o espaço Que a poesia cria Eu me moldo, eu me altero Entre a dor e a fantasia Eu me moldo, eu me altero Entre a dor e a fantasia Adiante de alma Desce o gol dos vossos sinais Encantos no alentão e qual modesta vida Enquantos no alentão e qual modesta vida Enquantos no alentão e qual modesta vida Eu me lembro, eu me odeio Eu me lembro Eu tenho uns para a chance Eu me lembro trigo Mas do que desde a tr CASA Conto um caldo espandade balançando contra o vento Apresento o sopro, a nobre vida, todo o seu contentamento Te concedo dois desejos, um da terra ou todo o vento Um que fica, outro que parte, nada mais que um pensamento E a vida segue